Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome Malta. Hoje traves aqui a segunda parte de colagem de cromos do Euro 2020 Preview. Se vocês ainda ouviram a primeira parte, eu vou deixar aqui o link aqui em cima. Passem lá, eu acho que foi bastante divertido estar a ver os primeiros cromos a serem colados. Hoje vou passar aqui para uma colagem de 80 cromos, como eu acho que aquele vídeo ficou bastante longo. Hoje reduzi de 100 cromos para apenas 80 cromos. Acho que assim vai ser muito mais fluido de vocês. Vai haver mais episódios e quero que comentem aí embaixo. Uma vez eu fiz uma pergunta, hoje vou fazer outra. Quero que comentem quantos cromos de Portugal, apenas Portugal, é que vocês já têm nas vossas carnetas. Não se esqueçam também de deixar aquele mega apoio, deixando o vosso like, que é mesmo muito importante para ajudar a partilhar o vídeo com outras pessoas. Quem ainda não conhece o canal Chrome é mesmo muito importante, porque só assim é que esta comunidade do colecionismo de cromos, futebol, e principalmente de outros cromos quaisquer, vai chegar a outras pessoas. Sempre mais tempo vamos passar aqui para o nosso estaminézinho e colar Chrome Eatshaws. Malta, já estamos aqui então no nosso estaminézinho com a nossa caderneta do Euro 2020 Preview. Para os mais atentos, a coleção já está à venda em Portugal. Temos então aqui os nossos Chrome Eatshaws, que a gente vai colar aqui nesta caderneta, que veio então substituir de certa maneira a coleção da competição que foi ideada devido ao Covid-19. Temos aqui a nossa introdução, que já colamos estes 3 cromos. Eu ainda não colei nem aqui parte do troféu, nem do logotipo, porque estou lá, espero que saia as outras respectivas partes, que é para não colar mal. E vamos passar aqui à Áustria. Eu hoje fui um pouco mais rigoroso e escolhi 4 cromos por seleção para colar. E se vocês viram bem a capa do vídeo, aqueles Chrome Eatshaws vão estar sim para colar. Temos aqui o Stankovic, o guarda-redes, então, Áustria, guarda-redes do Salzburg, que aqui vem descrito como FC Salzburg, o Red Bull Salzburg. Engraçado a curiosidade que este ano tivemos então as duas equipas detidas pelo patrocinador da bebida energética na Champions League. Depois, vamos lá ver. O 14, que é aqui embaixo, o Ulmer. Outro jogador do Salzburg, deve ser a equipa que mais dá jogador de equipa à Áustria. Isso mesmo, bem coladito. Depois temos o 17, vamos para a próxima página. O 17, que é quem? O Florian Grillitsch, o médio do Offenheim, da Alemanha. Sempre muito cuidado, silêncio, que se vai colar para homos. Isso mesmo. Bem. Depois o 26, que é o bem conhecido Marco Arnautovic, o jogador que agora representa o Xangai Sip-G, da China. O K. Muito bem. Isso mesmo. Bem, vamos começar aqui para a Bélgica. Ok. A Bélgica também fez aqui uma seleção de 4 jogadores. Thorga Nazarda, Michi Batshuayi, Denis Prae e Jason Denayer. Vamos começar aqui pelo defesa do Olympique de Lyon. O jovem, apenas de 24 anos, já a ter presente no Euro 2016 e no Mundial 2018, penso eu. Depois Denis Prae, o médio do Leicester City. Onde falam de Leicester? Pensava que ainda estava na Sampdoria. Também um jogador jovem, Bélgica, claro, sempre com muito talento. É incrível, já desde 2014, que apresenta uma seleção, seleções muito, mas mesmo muito fortes. Michi Batshuayi. Eu vou-vos dizer uma coisa. Para mim, a Bélgica foi a seleção a apresentar a melhor futebol no Mundial de 2018. Infelizmente para eles apanharam a França, não é? Que foi uma seleção no jogo mais pragmática. E venceram então os Bélgicas. E depois temos aqui o irmão então do capitão, do Eden Hazard, Thorga Hazard. O extremo, extremo, ala, do Borussia de Dortmund. Ok. Muito bem. Bélgica para já vai ficar assim. E agora passamos aqui para os vice-campeões mundiais. Petkovic, Perisic, Rakitic e Lovren. Ora bem, o Lovren deverá ser o nosso primeiro, digo eu. É o 12, só para confirmar, malta. Estes cromos são um bocado mais confusos, não é? Não temos a numeração normal. Temos aqui então os acrónimos. Depois, isto aqui deve ser tudo na próxima página. 26, 24 e 20. Ivan Rakitic, o médio do Barcelona, que fala-se que está a sair do Barça, não é? Tem perdido um pouco de espaço esta temporada. O 24, Ivan Perisic, o extremo do Bayern de Munique. E depois o Petkovic, Bruno Petkovic, o avançado do Dinamo de Zagreb. Ok, passamos aqui para a República Tcheca. Masopust, Sousek, Kufal e Pavlenka. Obviamente, vamos começar aqui pelo nosso, o nosso, não. Não é nosso, é o Hora Reds do Checa. O Pavlenka, Hora Reds do Werden Bremen, não era? Nem sabia. Giri Pavlenka. 14, o Kufal, ok? Depois temos aqui quem? O 20, o 20, o 20. É aqui o Thomas Sousek, o médio do West Ham. E por último temos aqui o Chromo 23, que é o Masopust, o jogador do Slavia de Praga. Temos que ter sempre muito cuidado. E as Chromos, digo esmalte, não são fáceis de colar, não são nada fáceis. Alguns não são completamente retangulares e alguns ficam um bocadinho fora do espaço. Bem, vamos avançar aqui para a Dinamarca. Campeão Europeia em 92, naquele europeu super estranho, em que estava lá o melhor jogador na altura da Europa, o Peter Schmeichel, o pai do Kasper. 11, 14, para já são os que vamos colar aqui. Jan Stieg Larsson, o defesa lateral da Udinese. É aqui, é assim senhor. Verificar duas vezes, não será a primeira vez que eu coloquei um Chromo num sítio errado. Depois o Wallace, o Christensen, o central do Chelsea, que tem vindo a perder, já perdeu, já perdeu muito espaço na equipa Londrina. Depois vamos começar aqui para a próxima página, onde então tem aqui o Jorgensen, o avançado do Feyenoord. Nicolai Jorgensen, muito bem. E depois tem aqui o 22, que é Martin Bradweide. O extremo, que agora representa o Barcelona, naquela transferência que não se percebeu muito bem porque aconteceu. Mas a verdade é que é aos quase 30, quase, já tem 28 anos, não é bem. Mas com 28 anos foi transferido por 20 milhões de euros para o Barcelona do Leganés. Inglaterra, aqui a seleção dos 3 Leões, Ross Barclay, o melhor lateral direito do mundo atualmente, o Arnold, e Ben Shewell, e Harry Maguire. Temos aqui, o quê? São 3 defesas, 3 defesas e 1 médio. Vamos aqui para o médio, Ross Barclay, o médio do Chelsea. Ross Barclay tem sido um pouco inconstante na equipa do Chelsea. Não se percebe muito bem. Harry Maguire, que chegou este ano ao Manchester United, e pegou logo destaca na braça do Capitão. Jesus, o homem pesa 100 quilos. Eu vou mandar aqui o mais, mas não posso, malta. Mas Jesus, 100 quilos. Jesus, que besta, o Alexander Arnold. Bem, se este gays caísse em cima do Arnold, que pesa 69 quilos, 30 quilos a menos, Jesus, matava-o. E temos aqui, o lateral esquerdo do Leicester City, o Ben Shewell. Vamos passar aqui para os nossos irmãos. Saúl, Rodrigo, antigo avançado do Benfica, Inigo Martínez e Kepa Arrasibalaga. Aparece aqui como, digamos, o primeiro guarda-redes, se vocês viram o vídeo anterior. Na qualificação do Euro 2020, primeiramente, Luiz Henrique, não é? Foi o selecionador. Utilizava o David Herrera. Com o novo selecionador, David Herrera foi relegado para o Banco de Suplentes e Kepa foi, então, o escolhido. Temos aqui Inigo Martínez, o central do Atlético de Bilbao. Também relembrar que Piquet já não faz parte aqui da seleção. Apesar de ainda ser jovem, não é? Não é um velho. Decidiu retirar-se pelos problemas que tinha com a federação e, com a maior parte, com o público espanhol. Um dia era sempre, mas sempre, assobiado. Aqui, então, Rodrigo Moreno. O Rodrigo já vai com 29 anos. E não ter um puto para se pelo Benfica e agora já é quase um veterano. Saul Niguez. O médio do Atlético de Madrid. Que muitos de vocês criticaram porque, no vídeo com o Deiza, vocês disseram que o Busquê é muito melhor que o Saul Niguez. Malta, são gostos. São gostos. Mas eu acho, neste momento, das carreiras, acho que o Saul Niguez é um jogador muito mais valioso que o Busquê. Apesar que o Busquê tem um valor incalculável também, não é? Vamos aqui para a Finlândia. Olha, e temos aqui um símbolo. Toivio, Arar Jury e Kamara. Seleção que se estreia numa grande competição. E isto também é sempre bom. Adoro quando tenho coleções em que tenho equipas a estrear-se. Ou coleções em que não tenho essa equipa. É sempre muito bom. Uma estreia. Depois, aqui, Graham Kamara é o 20. O jogador do Rangers, da Escócia. Depois, o Arar Jury, o 13. Defesa do Paphos, do Chipre. Malta, é o que eu vos digo. Estes cromos não vêm bem recortados. Ele aqui está perfeito, mas depois ali não encaixa ali em cima. O que é que eu posso fazer, malta? Odeio. Odeio isto, malta. A séria. Vamos aqui o Toivio. E agora estamos aqui aos campeões mundiais. Lucas Hernandes, Lemar, Tolisso e Kurt Zuma. Este aqui é o Kurt Zuma. Central do Chelsea. Que por acaso também não tem sido o escolhido para central este ano o Chelsea. Tem sido o Rüdiger. E aqui é o outro. É o Rüdiger. E vai o nome do outro. Está a mandar uma branca. Lucas Hernandes. Aqui vai ele. O lateral central custou 75 ou 80 milhões de euros ao Bayern de Munique para estar sentado no banco. Antigo médio do Olympique do Lyon. E depois aqui o Thomas Lemar. O médio atacante do Atlético de Madrid. Também não tem tido muito acesso por terra espanhola. Depois deste símbolo do Mónaco. Em que estava naquela bruta equipa com Mbappé, Bernardo Silva, Falcão, etc, etc. Depois vamos aqui aos tricampeões europeus. Alemanha, Reus, Julian Brandt, Sola e o símbolo da federação alemã. Deutsche Fußball Bunde. Aí aqui. Por acaso estava estranha a malta. O Rüdiger não está aqui na seleção. O quê? Ele também foi cortado pelo Joachim Love. É que a Alemanha levou aqui uma reformulação na seleção. Jesus. Então aqui Niklas Sola, central do Bayern de Munique. Julian Brandt, o médio ofensivo do Borussia de Dortmund. e depois aqui Marco Reus. É o que eu vos digo, malta. Eu meto os direitos aqui, mas depois aqui saem-me tortos. Marco Reus, o homem de cristal. Itália. Stefano Sensi, Bernardeschi e temos aqui então a equipa italiana. La Squadra Azurra. Estes cromos aqui requerem então uma atenção especial. Malta. Cromo 2, Itália 2. e agora concentração. E agora rezar para que este cromo saia bem encoladinho. Não é? Não saia aqui todo torto. Itália 3. Vamos lá ver. Vamos aqui pôr verde com o verde, branco com o branco. E ficou espetacular, malta. Espetacular. Ótimo. O cromo casou. Os cromos casaram neste caso. Bem, Stefano Sensi e Bernardeschi. Aqui é o Sensi, o médio do Inter. Já agora vou mostrar o meu desagrado com o Panini, porque não está aqui o Nicolo Zaniolo. Não percebo porquê. Um dos meus jogadores preferidos não está aqui na coleção. Quando fez praticamente toda a qualificação com Itália para este Euro. Bernardeschi, o extremo da Juventus. E aí vamos começar aqui para a Holanda, onde temos então Ryan Babel, Giorgino Vinaldo, Steven LeRae e Daly Blind. Ora bem, vamos falar aqui então o Blind, o central, médio, o lateral esquerdo, o homem que faz tudo, e mais alguma coisa do Ajax. depois Stephen LeRae, o central do Inter. E digo-vos uma coisa, a Holanda não está nada mal sabida de centrais, com Van Dijk, De Ligt e Stephen LeRae. Depois passamos aqui para a próxima página, com Giorgino Vinaldo, não sei se é assim que se pronuncia. o médio de Liverpool. Ryan Babel, avançado agora do Ajax, passou pelo Turquia, pelo Besiktas e pelo Galatasaray nos últimos anos. E agora aqui a Polónia. Milik, Krišowják, Kiedzira e o símbolo da Federação Polaca. Polska. Vamos lá ver aqui. Ok. Agora Kiedzira é a defesa do Dinamo de Kiev. depois temos aqui, dois jogadores já mais conhecidos, o Gjegos Krišowják. O médio passou pelo PSG sem muito sucesso, ganhou Taça e Liga Europa no Sevilha. Mas agora num pouco mais apagado, do mapa, digamos, do radar europeu. e depois temos aqui o chamado Bomber em Itália, o avançado do Napolis, Arcadios Milik. O ataque do Plano tem um momento médio, Malta. Milik, Lewandowski, Piontek. Depois tem um momento bons médios. E agora, claro, Portugal, Malta. Chegou a hora de João Cancelo, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Malta, eu decidi meter a carne toda no assador. E vamos colar então aqui Cristiano. o nosso Capitão. Com muito cuidado. Sim, bora é. Depois, João Cancelo. Tem tido uma época um pouco apagada no sentido de vida, também há a boa forma de Kai Walker. O lateral direito inglês. Depois vamos começar aqui para o nosso make-up e ataque. Onde temos então Bernardo Silva, o criativo do Manchester City. Um dos melhores jogadores a atuar em Inglaterra. Um dos melhores jogadores do mundo, não é? Já se pode considerar Bernardo Silva um dos melhores médios mundiais. E temos aqui o menino 126 milhões, João Félix, o avançado do Tático Madrid, que muitos esperam boas coisas no futuro. E especialmente com a camisola de Portugal. Agora, Rússia, Guilherme, Zbonin, Yonov e Zikia. Começar aqui com o Guilherme. Um dos brasileiros presentes aqui nesta seleção russa. Rússia, um dos brasileiros presentes aqui nesta seleção russa. E aí, um dos brasileiros presentes aqui nesta seleção russa. Um dos brasileiros presentes aqui nesta seleção russa. um dos brasileiros presentes aqui nesta seleção russa. E por último temos aqui o Zobnin, do Spartak Moskovo, o médio russo. Russo. Estamos aqui nas umas 4 exceções com a Suíça, Lie Steiner, Ricardo Rodrigues, Remo Freuler e Granit Xhaka. Agora bem, o Xhaka, vamos lá colar aqui em baixo. Aqui, o médio do Arsenal. Começou como capitão este ano, mas depois retirado na braçadeira pelas atitudes menos positivas que teve para com os adeptos. Depois, Ricardo Rodrigues, defesa esquerda agora do PSV Eidovan. Vamos colar aqui o capitão, já o veterano, Lie Steiner já com 36 anos, não sei se irá ao Europeu com 37 anos, vamos ver. E depois aqui, Remo Freuler, o médio talentoso da Atalanta, que joga um futebol de legislações. Um futebol muito, muito atraente. Aqui vai ele. Vamos para a Suécia, Sebastian Larsen, Andersen, Vanberg e Lustig. Cromo 20. Vamos colar agora aqui o Larsen, o médio também já veterano, com quase 35 anos, praticamente, faz agora em Junho. O 28, que é o Andersen, o ponta-de-lança do Union Berlin. Matias Svanberg, um jogador que atua em Itália, no Bolonha. e por último aqui o Lustig, penso que jogava no Celtic, agora joga no Gent, o defesa central. vamos aqui para a Turquia. Temos então aqui o Cromo, o número 12, o Cedic, defesa do Lille. depois aqui o Cromo número 15, o centralão, uma besta, do Leicester City, o Soyoncu, acho que é assim que se pronuncia em turco. vamos para a próxima página, onde temos então o 24, que é o Toruk. o jogador do Fenerbahçe, e temos aqui o 23, que é o Irfan Cancaveci, o jogador do Istambul Basakşehir, e a equipa que afrontou o Iluminou Sporting, nesta edição da Liga Europa. vamos olhar aqui para a seleção que defrontou Portugal, na qualificação para este Europeu, a Ucrânia, e que terminou à frente do grupo, à frente do Portugal, por isso é uma seleção sempre a ter em conta. Temos aqui Konopilanka, o extremo do Shakhtar Donetsk, que não é o 16, é aqui atrás, poça, estão atrás, eu estava procurando esta página, aí estou com o Viançudo, depois aqui o 9, o... carai, agora estava-me a assustar, porque normalmente aqui é um guarda-redes, mas queres-me que o capitão da Ucrânia, é guarda-redes também, por isso estava assim, ui, queres ver que eu coloquei mal um Chrome? Chrome no número 13, Mikolenko, casa jovem do Dínamo de Kiev, apenas com 20 anos, e por último temos aqui o Chrome no 20, Malinovski, o médio da Atalanta, normalmente é subplante de Remo Frauler, o médio suíço, e chegamos aqui à última seleção, País de Galos, temos aqui Rodon, Joe Allen, e aqui a celebração do País de Galos, quando então se qualificou para este Euro 2020, que como vocês sabem, será realizado apenas no próximo ano, espero eu, não é? como é que isto vai andar, não é Mal? Isto está complicado, está muito complicado mesmo, temos aqui o Gareth Bale e o Ampadu, o Ampadu ainda estava aqui com as suas tranças, e agora já cortou, e as Chromes também casam perfeitamente, e também ficam aqui perfeitos, ótimo Gil, ótimo, Chrome 16, Joe Roddon, defesa, sim, defesa do Swansea, e depois temos aqui, Joe Allen, o médio que na altura no Euro 2006, foi parte integrante da melhor equipa do Euro, mas que agora está no Stoke City, na segunda divisão, para cás, era um jogador que eu esperava muito mais, um jogador que agora já tem 30 anos, e acho que tem qualidade para mais, e bem Malta, por hoje estamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desta abertura, ok? nesta colagem, digo eu, bem Malta, já me estão a doer as mãozinhas, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se vocês gostaram, não esqueço mais, vou deixar aquele mega apoio, um grande abraço meu, para vocês todos que estão desse lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and, see ya! E aí Legenda Adriana Zanotto